Vou mostrar pra vocês agora o nascimento do meu capote, conhecido como vocês conhecem mais pra outra região aí, Galinha Angola. E pra lembrar, esse termostato aqui, ele foi comprado no Darlon Sopaio, esse termostato aqui, ó. Muito bom, cara, já tem mais de, sei lá, uns 4 anos que eu comprei dele. E é um termostato muito bom, eu recomendo. E eu vou mostrar pra vocês agora, eu botei 20 ovos de Galinha Angola, capote, que a gente chama aqui, enxapadinha no Maranhão. E tá aí, ó, daqui só falta nascer esses dois aqui, ó, esse e esse, que não saíram. Na verdade eu botei 23 ovos, mas eu fiz ovoscopia, e só tinha esses 20 ovos galados, os outros 23, não tava galado. Cara, e nasceu 18, parceiro, é muito bom esse aqui, ó. O termostato dele eu recomendo, muito bom, na negada já, tem outros termostatos aí que mostraram, não sei se ficou legal, mas o meu. Eu recomendo o Darlon Sopaio, que é 100%. Eu tenho até uma, mostra aqui, eu tenho essa outra chocadeira aqui embaixo, essa aqui, eu faço elas, né, é chocadeira eu mesmo que faço. E esse aqui, cara, até a doida, hoje eu fiquei 100%, ó, só esses dois ovos não saíram, mas vou esperar. Opa, caiu um aí, pega aí. Esses aqui, esses ovos aqui, saíram tudo, saíram basicamente tudo, porque de 23 ovos e saíram 18, os outros 3 não estavam cheios, né. Mas, pra mim, tá 100%, eu agradeço muito Darlon Sopaio pelo termostato dele e eu, lembrando, eu já comprei outros termostatos, dessa mesmo, desse WS, eu esqueço o nome. E ele, e eles já queimaram, entendeu, e o dele é esse aqui, eu fiz a chocadeira aqui até hoje e tá aqui, ó, direto. Nunca queimou, eu sempre boto ovo de Codólia, boto ovo de, tem outros ovos aí que eu boto de, é, pato, tudo, tá entendendo? Sempre, meu Deus, dá muito bem, sai a colosão boa demais. E hoje eu quis mostrar, né, porque foi uma coisa que saiu bacana, 100%, caramba. Só falta dois ovos saíram, não sei se vai sair também, mas esperar, né, deixa eu ver, se não der certo, mas tudo bem. Eu quero dar um alô pro meu Darlon Sopaio, meu amigo. Olha, gostei demais, um abração, parceiro. Quero que você bota esse vídeo aí pra turma ver que o Santo Amor está até 100%. Obrigado.